Estão abertas as inscrições para participar dos pontos e pontões de cultura nas atividades da Copa do Mundo de 2014. Os interessados podem se inscrever pela internet, pelo site do Ministério da Cultura, até o dia 4 de novembro. Cada projeto selecionado vai receber até 200 mil reais para custear as atividades do projeto Circuito Cultura Viva, que vai ser realizado nas 12 cidades-sedes do Mundial de Futebol. De Brasília, Priscila Machado.